Matrão Isso tá bom Obrigado, Enzo Oi Oi, Leandro Então ele veio falando, oi, tia, do Enzo Como que ele sabe? Não é a primeira vez que ele vem, não Posso pra mim? Oi Nossa, ficou muito gostoso, sério Oi, Josemir Gente, o bolo ficou bom, hein? Nossa Nossa, então Eu vi vocês batalhando Ah, tá Então por isso Nossa, mãe, ele vai estar mais gostoso ainda Porque eu rechei ele hoje E joguei cobertura nele hoje também Ele vai estar melhor ainda Vai estar mais fofinho Muito bom, gente Ficou bom Bom real Boa noite, gente Ai Tá perdendo de novo Sem quebra Pronto Pronto O que? Nada Depois, você come mais Minha mãe não sabe fazer bolo Menina Meu bolo ficou bom Além de ficar bom Ficou bem bonito Agora não Não Não, calma Tá doida, mulher A minha Sabe, aquele que me dá um pacote Ontem eu fiz bolo de olho É que ia no bolo E só coloquei Claro Batei as claras em neve Ele ficaria mais fofinho Mas como eu não tenho Então Hi, X-Men Então eu fiz com o que dava Oh, é poderoso Eu gosto de fazer bolo Esse não é o melhor bolo Que eu já fiz Mas com certeza Por conta de ter sido feito Ficou um pouco pesado, né Porque eu acho que eu coloquei farinha demais Mas Tá travando? Como que tá travando? A internet tá ótima Ele deve ser o seu Tá travando pra vocês, pessoal? Ai Sério? Tá travando? Como que tá travando, gente? Pelo amor de Deus Tá travando de onde? Puta que lamenda A internet Ai, gente A conexão tá boa RMC Oi Tá travando, pessoal? A internet Relaxa, Enzo Obrigada, RMC Eita, 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 eita Gente, já tá... Eita, 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 eita... Senhor, tem misericórdia. Gente, tá travando, não tá travando, tá bom, não tá bom, não sei, e aí? Rádio! 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 Rádio!